A defasagem do efetivo da Guarda Civil Municipal foi assunto na sessão do último dia 20. Doutor Laércio Sandes, do Democratas, protocolou um requerimento solicitando informações sobre a quantidade de funcionários da corporação. Segundo o parlamentar, furtos e roubos nos equipamentos públicos são constantes em Guarulhos. Nossa cidade não é de hoje que ela vivencia um problema muito sério de furto dos cabos elétricos em diversos equipamentos da cidade. Ainda na semana passada nós tivemos um problema muito triste lá no restaurante popular, na Praça 8, na região do Taboal. Então nós não estamos aí simplesmente só nos equipamentos da saúde, agora generalizou em todos os equipamentos da cidade. E a gente não tem uma resposta efetiva, qual o encaminhamento, quais são as responsabilizações, qual o encaminhamento criminal que é dado para esse tema. Então eu penso que a Guarda Civil Municipal, que tem um efetivo muito deficiente, já era e passou do momento da nossa cidade já ter aberto um concurso para replanejar a gestão de todos os equipamentos públicos. A gente não pode ver a casa a dia, um ou outro guarda que se aposenta ou vai embora ou infelizmente perdeu a vida como aconteceu em algum tempo recente e a gente não observa que não há nenhuma reposição. Janete Rocha Pietá, do PT, lembrou os recentes crimes em unidades de saúde do município. Nós estamos vivendo um momento crítico e é necessário não só ter um olhar preferencialmente para a conservação dos equipamentos públicos que serve toda a população e por isso é importante o seu requerimento, como também de proteção dos funcionários. Alguns atendentes suas foram ameaçados, foram agredidos e é realmente essa questão da saúde, e não só da saúde, mas também por extensão nas escolas e agora infelizmente até no restaurante popular, precisam de ter condições de trabalho e segurança. Jorginho Mota, do PT Agir, pediu ao Executivo a realização de um concurso público para contratar mais profissionais para o setor. Que nós possamos lutar para que tenhamos concurso público para os GCMs urgente, para que possamos aumentar esse efetivo e manter a nossa cidade segura, como tem feito a GCM com maestria, como tem feito a GCM com propositura, com ordem e com muita dedicação. Parabéns a todos os guardas municipais da nossa cidade. Ex-secretário municipal de segurança, Gilvan Passos, do PSD, disse que o concurso foi suspenso por conta da pandemia, mas acredita que em breve seja realizado. Nós sabemos a dificuldade que existe hoje na área da segurança pública. Hoje, com a integração das forças de segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros, que inclusive estão todos ali em uma sala em conjunto, fazendo o monitoramento da nossa cidade. Realmente o nosso efetivo é muito defasado. O efetivo da Guarda Municipal de Bombeiros é defasado, tendo em vista que o último concurso público, por exemplo, foi no ano de 2012. De lá para cá não teve nenhum. Quando nós ainda estávamos à frente desta pasta, conversamos com o senhor prefeito para fazer um novo concurso público, o qual está pronto, mas infelizmente, com a pandemia, ele foi suspenso. Nenhum outro vereador posicionou-se sobre o tema. Nenhum outro vereador posicionou-se sobre o tema.